O meu nome tem as letras vogais todas, o A, o E, o I, o O e o U. É, Aurélio. O meu pai é que foi o fundador desta empresa em 1943. Em 1943. Eu tinha oito anos. Em 1943 eu tinha oito anos. Está o meu pai e eu, e o meu filho e o meu neto. Estamos os quatro na fotografia. O meu pai é que foi o fundador em 1943. Eu vi a foto. O meu pai era empregado num irmão da minha avó, num tio dele. O avô do meu pai é que foi o inicedor desta arte. E regar. Sou artesão da nascença. Desde sempre foi assim. Com muita fé e muita crença, idealizei brinquedos sem fim. Vou ter continuação. O rio Zijo é meu. Para manter tradição. Meu gelo me sucedeu. Para os bombos grandes não podem ser estas peles, não é? Têm-se a peles de cabra. Curtimos. Depois já as têm a ser aqui pregadas para secar. Para secar. Depois está secas. Agora já estão secas. Têm-se a despregar. Ficam assim. Começam a colar. E só depois. É que se divide. Pronto. Porque elas não são todas do mesmo tamanho. Divide-se para aquilo que elas deram. Isso já há muitos anos, não é? Que isso acontece. E ainda acontece hoje. Usam os bombos para chamadilho. Ao fim e ao cabo. Para fazer barulho. Chamar as pessoas. Para andar a pedir. Para lá atrás dos montes. E na guarda. E assim. Usam. E na cobulhá. Por exemplo. Usam já outro tipo de bombo. Diferente dos nossos. Eles usam o bombo. O bombo com o pelo. Tem outro som. Um som muito mais abafado. Reservou do meu sogro. Depois ficou para o pai. Depois ficou para ele. E agora estou eu. E está o meu filho também nisto. Já vem nisto. Já vem. Já há 100 anos. Esta madeira. Isto aqui é pinho. É pinho. Esta madeira. Esta é o plátano. É nacional. Há em todo o país. Há plata. Inicialmente. Inicia aqui. Inicia aqui. A construção do bombo. Então é serrado. Serramos. Serrando na tábua. Galgamos. A tábua tem 3,5 de espessura. E nós galgamos isto com 6. No caso. No caso. Dos aros. Por bombos. Galgamos em 6. E depois de galgar em 6. A madeira tem 3,5 de espessura. Desmiamos. Chamamos nós desmiar. Em tiras. Depois é desmiado. Foi isso que eu estive já. De manhã a fazer. Desmiado. Depois. Isto fica com um sarrinho da serra. E nós. Queremos isto planeado. O aro planeado. O liso. Fica diferente. Aqui fica planeado. E aqui fica com um sarrinho. Sarrinho da serra. E então vai acolá aquela máquina. Onde vai ser a madeira planeada. E só depois. Neste caso a madeira ainda é umedecida. É molhada. Para poder bregar. É molhada. Como está aqui assim a rima. Teve aqui a rimada. Molhada. E então só depois é que vamos bregar a madeira. Que é isso que vamos fazer agora. E ela ao bregar. É bregada nesta máquina. Que esta máquina foi feita. Por uma falacidade boa. Já tem cerca de 70 anos. Mais ou menos. A máquina. E já tem cerca de 30 anos. Isto aqui. É de uma roda de um carro da frente de um Opel. Não. De um Opel. É a chumaceira da roda. Isto aqui. Não é? E o outro igual. Não é? Depois meter-se aqui o fuso. Meter-se aqui o fuso. Aqui o bombe vai ter que andar assim. Para apertar a corda. Isto tem este movimento. E depois é preciso virá-lo. Porque eu meto a corda daqui. Tenho de esticar daqui. Mas também tenho de esticar daquele lado. E então. Agora aperto daqui. Pronto. E anda assim à volta. Com o bombe. Apertar a corda. Com o bombe. Com o timbalão. Este caso aqui é um timbalão. Pronto. Esta máquina funciona assim. Foi inventada. Inventada por mim. Mesmo para o som do instrumento. É importante. Como é que ele é metido. E a posição do chanfro. Que se lhe dá aqui. É muito importante. Para o som que se vai obter no instrumento. O curtir a pele é uma coisa que dá muito trabalho. Como vocês já estiveram ali a ver. Mas aquilo é só uma fase. Pois tenho as fases anteriores. É essa. Que dá muito trabalho. E então a maioria. Que opta por mandá-las vir fora. Mandam vir as peles fora. Nós já mandámos vir também. Também já optei por isso. Que nos fica mais barato vir as peles fora. Do que estarmos a fazê-las. Só que acontece o seguinte. As peles fora. Bem. Pá. São muito finas. Eu não gostei das peles. E de maneira que preferimos-las fazer. Péle com pêlo. Ponta preta. Preta e branca. Olha. Esta já é mais amarelada. Está mais ou menos lisa. Mais ou menos lisa. Porque. Porque é descarnada na máquina. Porque se fosse descarnada à mão. Não ficava assim. Longe disso. E eu pego na pele. E meto assim. Carrego aqui. Vem que a pele está seca. Está seca. Cortou. Cortou porque a pele está seca. Antigamente. Vinham secas. Saia do animal. E era seca. Secava uma pele. Antigamente. Mesmo nas peles de cava. Era feito assim deste processo. Secava-nas. E depois. Mas o que acontece? Isto agora vai para o braço. Estas peles. Se continuar aqui. Vai. Ah. O bicho que é a traça. Vai pegar a pele. Vai furar a pele. A traça. Pega. Pega. Vai atrás da gordura. Fura. E o que é que eles usavam? Usavam a naftalina. Antigamente. Eu podia ir buscar as peles. Podia buscar as peles. Eu era armazenista. Hoje não posso. Hoje é proibido. A polícia se me apanha. Se me apanha na rua. Com uma pele. Levo multa. Porque mesmo que venha faturada e não sei o que. Pode vir faturada e não sei o que. Mas tem de ser transportada num carro próprio. E agora como tem sal. Não é? Está aqui salgada. Tenho de retirar o sal. É metida aqui no flou. É metida neste flou. Somam nós. Isto é chamado flou. Aqui antigamente era metida ali em tanques. Mas agora é metida o flou. Isto. É lá assim. E é trabada que é? Trabada. Eu trabada mas. É trabada. Isto é a porta de acesso. Isto é tipo máquina de lavar. E não é totalmente redonda. O dentro. A maioria. Isto então mete-se aqui as peles. Mete-se água. Mete-se água. E isto inicialmente. Inicialmente. E então. Perfeixa-se. Não é? Anda aqui uma hora, duas horas. Uma coisa assim. Para tirar o sal. É com o som do peso. Temos de pesar as peles. Com o som do peso que as peles tiver. É conforme os produtos têm-se de meter. Os produtos eram metidos aqui. Nestes tanques. E depois estes tanques. Como devem reparar. Está aqui se reparar. Está bem o fundo. Que era redondo. E nós. Mete-se aqui as peles. Mete-se aqui as peles. Depois. Todos os dias. Pelo menos. Uma, duas vezes por dia. Tinha-nos. Vinha-nos aqui com um pau. Um pau. E mexia-nos as peles. Mexia-nos as peles. Mexia-nos aqui as peles. Depois. Ao fim. Mais ou menos. Quinze dias. Quinze dias dela estar aqui. Levantava-nos as peles. Pondurava-nos neste pau que está aqui assim. Este pau estava deitado aqui assim. Pondurava-nos as peles. E então. Eram descabeladas. Descabeladas. Isto tradicionalmente. Isto é feito tradicionalmente. Esta função fica aqui toda a noite. Toda a noite a trabalhar. Trabalha meia hora. Ao fim meia hora para. Outra meia hora. Depois. Liga para o lado de cá. Para tomar a meia hora. Liga para o lado de lá. E anda assim toda a noite. Agora. Isto é. Isto é. Agora está a trabalhar manualmente. Não é? Claro. Como eu. Logo que tinha sete. Há oito anos. Comecei logo a ajudar a mapeia. Depois pegámos a namorar. Contá-lo casámos. E é que vim para aqui. Não foi? Quando casámos. A minha mulher veio aprender esta arte. Foi. Vim para aqui. Morámos aqui. Ficámos aqui. O mapeia que era o meu mestre. Era o meu mestre. O mapeia que era o meu mestre. O mapeia que era o César. É que foi o fundador desta empresa. O mapeia morreu em 1981. Morreu ainda novo. Tinha setenta e poucos anos. 71 anos. Já estávamos. Caçámos. Já quase a fazer as bodas de diamante. Já fizemos as bodas de ouro há oito anos e tal. Há oito anos e tal. Casámos em 1958. Logo de novo o mapeia foi empregado num tio dele que era irmão da minha avó. Foi empregado e depois quando casou o mapeia ao fim de sete ou oito anos é que se estabeleceu. Deixou o tio dele, deixou a fábrica e pegou a trabalhar por conta dele. O mapeia aprendeu com o tio dele que era irmão da minha avó. O mapeia era empregado num tio dele que era irmão da minha avó e filho do fundador desta arte que era o biener de Silva Escura da Meia, que já fundou isto em 1880. Mas isto depois pegou-se mais a desenvolver quando apareceu o toque a refara no Seixal. O Roligiano quando apareceu, depois começou a expandir muito isto. O padroeiro de Telões era o Santo André. E depois eu perguntei ao seu padre, o seu padre tem um grupo de bons, eu queria pôr o nome Santo André, posso pôr, hein? Eu disse, eu posso pôr, hein? Posso pôr, hein? E eu pôr o nome Santo André, e gosto. Eu nasci em 1956, aos 24 anos casei e vim morar para a freguesia de Telões. E foi lá onde eu formei o grupo de bons de Santo André. Fiz os bons, fiz três caixas, três bons e daí comecei a fazer festas. Esta que eu fiz foi no dia 12 de março de 1980. Eu aprendi, eu aprendi com a minha coletória. O primeiro instrumento que eu fiz tinha 14 anos. Foi de onde nasceu os bombos da Amarante, que é a minha levada à vida. E fiz lá o primeiro instrumento, comecei a tocar e tinha 11 anos. Faço este ano, 50 anos, comecei a tocar nos Espreiras. O meu grupo é formado com mais ou menos 25 pessoas. Era quase só caixas e bombos a tocar. Uns princípios, não é? Começaram as Espreiras. Depois que pôs o grupo, começamos a ganhar fã. O pessoal começou a gostar de nós. E temos o que fazer. Vamos para a festa de agonia, Ponte Lima. Pronto, fomos a primeira vez. O pessoal gosta e voltamos para o homem. Mantenho sempre o pessoal, sempre o mesmo pessoal. Para o grupo ser bom. O pessoal, muitas vezes, o grupo começa a enfraquecer. É como uma equipa de futebol. Eu fiz a máquina para abrigarem a madeira para os bombos. E aquela máquina já foi muito sucesso. Sabe que o bombo, para ser bom, é uma pele de cadela, oito de cão. Bate-se no cão e a cadela que dá ao chão. Porque acho que o bombo, o primeiro bombo que foi feito, acho que foi para escorraçar o diabo. O irmão da minha, o, fazer, fez duas caixas. Dois bombos. Põe-nos a pé às cinco horas e ia trabalhar para a agricultura. Ao meio-dia vinham comer e pegavam os bombos para nos treinar. Põe-nos a treinar. Voltar no fim de comer. No fim de, estávamos lá. À cinco horas, ias voltado para o campo. Era mais frio, portanto, trabalhar na agricultura. E foi aí onde começou o grupo totalmente. E eu, como sou sobrinho dele, eu tinha sempre aquela ideia de tucuário, que eu tinha no pano na escola. E pegávamos em, e lá, nós treinávamos nas latas. Sabes que são latas? Treinávamos. Põe-nos, nós juntávamos para aí, cinco ou seis, vamos na escola e lá, tínhamos outro pário. E depois, a partir daí, eu tinha onze anos, eu tinha onze anos e eu, não, tinha dez anos de saber tucuário. Sabia tucuário e um tio meu, louva a voz de fora, a tucuário a mim não me lupava. E eu, uma altura disse assim, eu ia de casar, distanciado daqui a quinze quilómetros, e ia de pôr um recorromos. E assim foi. Casei aqui, em quilões, e depois o pôr um bombe. De onde eu chegasse, comecei a ser uma bruta. O som, era outro. O que faz o som é, é bom, e a pele bombe. Nós temos que o tocar, a baqueta tem que estar folgada. Nós não podemos pegar, pegar-se na baqueta. Nós temos que, bater no bombe, e a própria pele, tem que tirar para trás da baqueta. Que assim é que dá o som. Se a mão for travada, já anda o som, cá de ar. Fiz, mandei fazer a primeira caixa, em latão, a madeia, era de lodo, e um punhado de molho, ficava em volta do latão, da caixa, secava, e depois, de estar seco, ficava, a rosa feita. A madeia depois, se quinha, e fica a redondinha. E foi aí que eu fiz a primeira caixa. Ainda sei como correu as peles. E dava muito bom som. Fiz, porque eu fiz 50 anos, agora, dias 6 ou 7, de maio, a primeira festa que fiz. Que eu tenho aqui uma caixa, com os bordões, ainda tenho, devo ter mais de 80 anos. Os bordões da caixa. Eu andei 3 dias e meio, para ganharem os bordões. Comprei um boiote, e tenho livre a caixa. Depois que vier, podem ver como é a tua caixa. Comecei quase 11 anos, como outros. Depois, me saí para a festa de junho, e começávamos às 10, e só acabávamos às 6 e meia da manhã. Depois comecei a ir para lá, com o meu grupo, e um ano de pernudo de pique, das 10, até às 6 e meia da manhã. Ganhava, ganhava o todo. Era só a ver, aquilo que se aguentava, a ser o último. E nós, éramos o quase sempre os penultos, porque os outros também, não vi isso que tínhamos que ir embora. E é melhor assim, do que estar até amanhã, porque, o futeu saia lá, tudo partido. Agora, tocámos 10 minutos, cada grupo, deitam o fogo, o fogo de artifício, e no fim do fogo de artifício, começámos a tocar, e começámos, há 1 hora, começámos a 1 hora, até às 3 da manhã, sem parar. Antigamente, tocava sempre, até à hora que nós quiséssemos, e agora não. No fim de botar o fogo, começámos a tocar, e só acabámos as 3 horas. Recifei que era sempre a tocar, era aquele, o que os cansássemos, parava. E nós, e nós, tocávamos sempre. Só que quando vimos, que outros grupos, se quiam ter connosco, porque nós estávamos a tocar, e não parávamos, até nós vestíamos, e vinha embora. nós estávamos a tocar de manhã, ver andavam lá os barradores, ficávamos a mirar-se, ou se ainda estáis aqui, a tocar, a esta hora, parece que estáis malucos, e eu, não, não gostávamos disso. E era assim, os picos bons amarrão. o que eu fiz? De onde eu estiver de tocar, ajuntam muita gente. Aqui estão as taças, que nós ganhámos nos picos de gomos, quando vimos de tocar, para as festas de romarias. quem ganha, tinha as taças grandes, para o primeiro prémio. E os outros, ficávamos em terceiro lugar, outros, tinham as taças mais pequenas. Mas nós tínhamos quase sempre, as taças, no primeiro prémio. É para nós, por a envolta do pulso, que é para a barqueta não aleijar. Nós com isto, aguentámos muito tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós na caixa dizemos qual é o músculo. Na caixa dizemos o músculo. A caixa dizemos o músculo. A CIDADE NO BRASIL 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 Os meus músculos é tudo metal, tem metal e inox, a madeira, tem tudo. Olha ai oh Luís, eu faço tudo, mas para tocar gosto mais desse. alumínio para as crianças isso não pesa nada isso não pesa nada ora aí vai mais um está a ver até aqui isto aqui é tudo feito por mim esta é esticada numa madeira num caixilho não é? estica e depois corta aqui certinho agora está no momento de estar a construir cobritinho não de um coelho para as crianças para as crianças é isto é a pele de coelho é a pele de coelho e o bombo grande isto é a pele de cabra e depois há a pele de cabrito só que eu pronto estou a ficar um bocadinho cheio de bombas já se nota estou a ficar um bocadinho cheio já tenho muitos anos disto pai eu gosto gosta ou não gosta? gosta e eu gosto gosta de acompanhar até aí bom 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 ó bom Abertura 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 Vai ser colocada a pele o aro Isto não é um ar, é mais pequeno e depois dela demolhada ela antes tem que ser cortada com a tesoura Depois de molhada, isto vai devorar, ela depois de molhada é muito mol, muito mol, depois de molhada, e depois leva o arco por fora e ainda vai levar outro arco mais fininho, tem estes riscados, que é o natural do pinho. Isto é couro, couro, couro do bar. Estes riscados, que é muito bom. Estes riscados. O bom clavacolhos em si comece uma chapa de zinco e esta chapa de zinco não tem fortaleza e para ter a chapa de zinco, para ter fortaleza, tem de se fazer umas bainhas em toda a volta e entalar um arame nesta fiera. Depois ao fim de entalar o arame e de fazer as bainhas com o martelo numa bigorna, tem que ir a esta calandra que é para fazer o redondo, o redondo todo. É preciso soldar o bombo, a lata e o estanho. Depois vai outra vez à fiera, faz estes vincos e estes vincos para a chapa não ficar lisa. Agora os arcos de madeira têm que se meter na água, conforme estão estes aqui. Eu consigo meter aqui 4 ou 5 arcos de madeira para ter o trabalho mais adiantado. Se ter o bombo feito com a chapa de zinco, os arcos de madeira de castanha, vamos utilizar um arco em silva e um arco em silva é para cozer a pele. A gente mete o tambor no chão, mete a pele de cima do bombo, pele de cabra, tem que é meter as peles de remolho na água, porque a pele, a pele, a pele está seca, pele de cabra, mete, metemos a pele de cabra com o pelo para dentro, a pele está molhada, metemos o arco em silva, entalamos a pele toda no arco em silva e depois ao fim da pele estar cozida em toda a volta viramos a pele ao contrário. O arco de madeira já está dobrado, já tem a cama dele feita, já está todo, já não há problema, encaixas o arco de madeira de cima da pele e depois ao fim de estar a pele metida e o arco de madeira, leva os ganchinhos, os ganchos e leva a própria corda conforme estão aqui. Estes ganchos aqui, é o arco de silva. Aqui é o arco de silva, tem a pele e é tudo cozido com linha de sapateiro. A caixa é do mesmo, é só dizer, pronto, o bombe em si tem vinte centímetros de largura, a caixa já tem dez porque é mais estreita e depois tem as cordas de viola ou as cordas que é para fazer a vibração. Agora, o próprio bombe, para dar som, a afinação dele é apertar as cordas. O maior tem setenta e cinco centímetros de diâmetro. Que é o bombe mais tradicional. Que é o bombe mais tradicional, pronto, que é os bombos da freguesia, pronto, da freguesia do fundão, ou, pronto, do conselho do fundão e da freguesia de lavavolhos. Os bombos maiores têm vinte e sete, vinte e sete largura. Mesmo este aqui não está a tocar como deve ser. Não está a dar som como deve ser. Porque é desapertado? Porque está todo largo. Está para atornar? Uma pessoa tem que o apertar. O bombe em si não se quangalha porque da primeira volta para a segunda, temos aqui um nó de segurança. E este nó de segurança, o bombe nunca se quangalha. Não se... não abre. Então a primeira vez é só pegar o bombe junto e a segunda é para apertar... Exatamente, exatamente. E a gente fica a unir as cordas, sempre. A gente é assim, o bombe em si, o nosso bombe de lavavolhos, quando chega à freguesia fica sempre largo. E quando vamos a tocar para outra freguesia, aqui em alvacolhos aperta sempre o bombe. Antes de sair? Antes de sair. Pronto, temos três ou quatro. Uma hipótese, eu apertei para aqui, tu estás aí deste lado, apertas o bombe para lá. Do próprio bombe aprendi com o meu avô. A parte da chave já não foi com o meu avô porque quando entrei com o meu avô nós tínhamos um senhor que fazíamos a chave para nós. O próprio bombe tem um significado muito grande porque o próprio bombe, ao fim de estar, o bombe a chapa feita, as peles de cabra cozidas num arco em silva. O arco de madeira de castanho dobrado e feito, o gancho feito e a corda metida, as peles estão secas, porque a pele tem que estar molhada, com o pelo já cortado, quanto menos pelo tiver melhor, porque a gente ao encaixar o arco de madeira, a gente ao cortar tem que ter menos, quanto menos pelo tiver melhor, e o bombe em si está pronto para tocar. Mas o pronto para tocar tem que ser sempre ao correr do pelo. meto o bombe assim, meto aqui o cinto. Se for deste lado temos que ir ver sempre do sítio do correr do pelo, porque se for assim fica feio. mas é assim, a nossa pancada do bombe mais forte, que é a quarta pancada, é o pé esquerdo no chão, o pé esquerdo no chão. A gente levanta o bombe com o joio. Sempre ao correr do pelo, sempre. Se for de um lado, temos que ir sempre ver o veio, o correr do pelo para baixo. porque o ouvido, o ouvido está ali para cima, está aqui em cima, tem aqui um buraco, que é para ser o som. Está furado? Está furado. Está furado? Está furado? Está furado? Sim, sim. Temos a bainha, a união aqui, a união fica sempre para baixo. O nó, o nó, o nó fica sempre para baixo. Tu nunca vês, tu não vês, tu não vês o nó. O nó fica escondido, fica para nós, para o nosso lado. Depois, metemos o cinto. Também tem um ponteiro do cinto. A parte, a ponta, fica sempre para baixo. Sempre. Metemos o braço esquerdo, metemos a cabeça e vamos estar para tocar. Agora, ao fim de cada canção que a gente tem e o tocar do pífero, o bombe também dobra. Quero, três parquedas mais forte. São três parquedas mais fortes. E depois, vamos outra virar mais calma. Não sei para que vai fora. O próprio pífero puxa pela caixa e a caixa puxa pelo bombe. E ao fim de cada canção, a gente dobra o bombe. É as três pancadas mais fortes. Ou então, com o toque do pífero também. A CIDADE DE FURIO Aqui é os irmãos. O Américo, é o João e o Filipe. O que é em casa do um? O Filipe, o João e o Américo. São irmãos. São dois irmãos. Mas agora este do meio toca pouco. Porque eu toco nos bumbos de cada fraqueza de Lavarolhos e o meu avô fabricava os bumbos e eu quase que fui criado com ele e é assim e o nosso horário da própria câmara é das oito às quatro da tarde e a gente vem para a aldeia às quatro da tarde na parte de verão o que é que a gente mais faz? não faz nada e eu levei tipo entre aspas muitos puxões de orelhas pela parte da junta de freguesia para construir o próprio bumbos mas veio para aprender é assim não tenho marcação de quanto tempo é que foi porque pronto é assim o meu avô mesmo os próprios ganchos fazia-os com o martelo de orelhas tudo manual e eu agora quando entrei com ele arrejei uma placa uns ferrinhos e faço os ganchos todos à mesma medida A própria baçaneta ou a própria moca o meu avô ou eu em primeiro era um bocado de cabral aqui em toda a volta para segurar a própria pele eu agora também já utilizo mesmo a própria pele e dentro a cortiça? e por dentro leva a cortiça isto aqui é um material é assim é um pau ou castanho ou pinho ou é um pau qualquer desde que saia mais macio para uma chupa desse patar os preguinhos porque então a gente se é um pau muito rijo o prego dobra já não presta quando saia da casa do meu avô comecei a fazer destes destes mais pequeninos mas é assim aqui em casa deixava o meu avô fazia aqui em casa deste mais pequenino depois na própria feira de arrejeanato o bombe miniatura que é o bombe mais pequenino pois os bombos portanto são estes são os mais pequenos portanto e os maiores que estão ali na outra casa em baixo que é de pronto até ir a buscar alguns que é para levar para lá e portanto isto é feito por fases feito por fases isto é primeiro tem que ser feito o tambor portanto desta parte depois é pintado pomblo a secar e depois temos as peles as peles só no fim de estar seco e as peles tem que se meter de um dia para o outro no tratamento para se tratar por causa do cheiro da raiz portanto não há nada como estão aqui aqui não há um cheirinho de peles são estes vai já os trouxe ontem lá de cima este é o mais pequenino e então depois é que é metida esta pele é posta a pele em cima a minha mulher depois é que a corta com a tesoura portanto pelo quer de um lado quer do outro depois são urdidos a pele que aqui dentro há um ar também mas em redondo que é pera portanto ou seja um ar deste tipo portanto ou seja isto mas é um ponto maior para este e os outros são maiores ainda claro que estão aqui dentro depois então pomos estes ars em cima da mesa da mesa que lá tem e depois é que são apartados com as cordas são feitos estes grampos tudo manual que eu faço-lhe dar mal estes ars estes grampos e depois são postos e temos esta esta cordela que é para dar o aperto cabra velha cabra velha cabra velha depois portanto para os bons grandes tem que levar uma pele grande uma pele mesmo grande mas são tratadas todas da mesma maneira portanto o tratamento sou eu que eu faço portanto porque as peles eu compro as peles no no proprietário no peleiro pronto na fábrica e depois eu é que se trato cá para para doitarem cheiro nenhum ser uma pele especificamente pele de cabra pele de cabra não pode ser de mágico tem que ser mesmo fêmea para o cheiro ou para... tudo isso é de cabra dá mais som sim e é portanto é mais como ia dizer é uma pele que não não deita cheiro portanto não deita cheiro é uma pele que só aguenta muito tempo enquanto estes têm só 20 cm 25 cm 25 cm de diâmetro os outros têm os outros têm este diâmetro portanto os grandes têm quase 80 de diâmetro portanto há dificuldades porque antigamente matavam muitas cabras agora não o pessoal também é menos portanto o pessoal também emigrou também há pouca gente e então há dificuldade de engajar peles para estes pequenos arranjos mas para os grandes tenho muita dificuldade em arranjar peles isto é tudo madeira isto é tudo em madeira que o antigo o bombo antigo era madeira agora faz aí chapa e então com estes bombos de chapa o som já é diferente já não é o mesmo bom assim tem sempre o toque a madeira esta é a madeira e a madeira é o aglomerado e isto é a madeira de castanho estes ares aqui é de castanho que é do mesmo com que eu faço esta cesta que estão aqui é da mesma madeira que é a madeira mais grossa assim como os grandes é claro são os ares grandíssimos e é preciso madeira várias assim grossas tudo rachado à mão e depois passo neste aparelho aqui para as pôr à medida daquilo que eu quero tocava mas que antes pronto porque depois deixei por isto porque a idade foi passando porque já tenho 80 anos já são muitos e depois quer dizer porque até os próprios bombos que eu estava à frente do rancho folclórico e os próprios bombos que lhe andavam que eram 10 bombos depois reverteram ao grupo ao grupo praticamente levei-lhe alguma coisa só para o trabalho não fui a dizer vendi-lhe os bombos praticamente foram quase dados mas como era para o grupo foi uma coisa que eu criei eu entreguei-lhe os bombos aprendi já há muitos anos já lá vamos mais de 40 ou 50 anos porque um dia nós aqui sempre tiveramos bombos mas lá estava tal coisa havia os bombos em madeira e isso acabou e depois essas pessoas também morreram e os bombos desapareceram portanto este bombo é tocado com uma mexerita isto é uma coisa pequenina que é só para garotos é pequenina mas estes estes são são de frente estes são portanto não são estas é bom que são estas olha, 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 olha o pé olha o pé aí ai meu Deus deixa eu ver esta era a caixa que eu tocava esta caixa já tem a volta de 30 anos olha 30 olha 30 e tal olha 30 e tal portanto esta esta ai ela tinha que até as bocas tinha que até a correia que também foi feita por mim eu comprava até as peles grandes e eu é que as cortava e eu é que as arranjava depois isto o toque é diferente isto é o acompanhamento dos bombos hoje já estou com as mulheres mas no meio tempo eram só homens eram só homens agora não, agora já há raparigas também aprenderam e já há raparigas a tocar o bombo eu vi muitos traparigas ontem no grupo ontem havia, 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 havia e já há uns meninos que já aprenderam agora porque a rapaziada que havia no meio tempo nem era rapaziada éramos só homens casados a maioria era só homens casados e não eram rapazes? rapazes poucos rapazes poucos para rapazes só andavam dois só um erro dois ou três também éramos só homens casados era, era uma coisa, pronto, era fantástico porque quando os bombos chegavam a um palco aquilo havia palmas, aquilo era uma coisa fim do mundo eu tenho um netinho que tenho hoje 30 anos faz agora 30 anos tocava um bombinho mais ou menos como este mais ou menos, maior era era um bocadinho maior era um bocadinho maior e fiz a propósito para ele tocar ele ia sempre à frente do grupo ele ia sempre a tocar pequenino, então tinha três anos tinha três anos e ele ia de camonquita sempre a tocar o bombo depois conforme ia crescendo assim lhe ia fazendo os bombos para ele tocar é, é uma coisa sentimental é uma coisa que tem... hoje há vários grupos hoje há vários grupos mas, quer dizer, cada um tem a sua tradição porque agora já fazem os bombos já de... fazem uma imitação fazem uma imitação porque até por exemplo um baldo, um bidon, um caldeiro cortam e já fazem o bombo por qualquer momento mas isto é o tradicional é isto, é a madeira é a madeira é a madeira é mesmo o tradicional Há alguém que quer aprender a tocar, a construir bombos agora? Não, não, não há não há porque hoje a juventude... não quero, não quero a juventude hoje só quer computadores, pronto mas eu disse agora já não tenho paciência para estar a ensinar porque já tenho 80 anos e já não estou, já não vou, já não vou para isso já não Nem os cestos ninguém quer aprender Mesmo o artesanado... Não Não, não, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer aprender é que me diz o outro quando a gente fechar os olhos estas coisas vão morrendo também estes têm o som de uma maneira este já tem de outra este 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 já é de outra e então os grandes é bum 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 este é mesmo este quando... Estes Estes são levinhos as crianças em... e os outros são em chapas são muito pesados Sim Explica tu Sim Ok Estes são leves para as crianças Pois, exatamente Pois Estes são pesados Esta feira agora aonde vamos Eu nunca fui a feira nenhuma que vis tanto grupo de bombos conforme é ali ali são grupos de bombos de toda a parte do país vem do Minho Vem do entrocamento, vem de Espanha, vem de grupos que é uma coisa louca, uma coisa fantástica. E então as crianças ouvirem aquilo de fora e fluem-se e então todos querem o bom. Quando íamos com o rei e com os vomos, aquela ia sempre ou cheia de água ou cheia de vinho. Eu quero, 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 eu queria. 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 E depois diziam todos, isto era só o que cantava esta parte, depois cantavam todos. Dormir contigo uma noite, oh Maria. Portanto... Quatro quadros vou dizer. Não repareis, sou artesão. Não tenho máquina de escrever, por isso escrevo à mão. No artesanato nasci e defendo essa arte. Como a peixe eu aprendi e divulgo-a em qualquer parte. E as quadras dito por mim são, por mais que pareça, ou jeitosas ou bonitas, são as que sei da cabeça. Dizer quadras, eu confesso que me sinto muito bem, mas por favor vos peço que não aborraça ninguém. Ah, o senhor? Olha o que esta peixe, mãe! Dizer aqui, o senhor... Ao dizer as minhas quadras, muitas cheias de cor. Se não forem engraçadas, não achei-lhes a melhor. Dizer melhor. melhor, não consigo. Cada um diz o que sabe. A televisão tem muita vida, mas só diz o que lhe apetece. Há muita poesia escondida que muita gente desconhece. Não dizia-lhe uma sobre os bombos, mas não é quadra, é o que se passa. O meu genro, agora, para servir os clientes, os clientes são muito exigentes, quer de muitas cores, uns quer vermelho, outros quer preto, e uns quer branco também. E o meu genro vai às drogarias e a tinta que encontra com mais dificuldade, tem muita dificuldade, sabe que cor é. É cor branca por causa do branqueamento de capitais, gasta-se a tinta branca toda. Novo agora, montava uma empresa, sabe de que ramo era? De que ramo era? Era fazer fitas métricas, todas. Porque há as medidas que o Governo está a tomar, gasta as fitas métricas todas. E aí E aí E aí E aí